Em primeiro lugar, tenho que felicitar o PCP por finalmente ter alterado o corpo de uma proposta. Apesar do título de se manter, alterou o corpo da proposta. E isso parece realmente algum reconhecimento, mas também, de outra forma, seria complicado. Mas a verdade é que, com este tipo de atuação, o PCP perde uma seriedade naquelas que são as suas propostas. Pois, ao apresentar programas de emergência económica para a ilha do Porto Santo, independentemente da situação vigente, foi-lou em janeiro de 2019, quando os indicadores eram totalmente contrários e agora também apresentam. Portanto, Sr. Deputado, o que é preciso, o que é necessário é alguma coerência da parte do PCP. Se não, vejamos o exemplo dos Açores, aquilo que pode acontecer. Mas o que é grave é que o Sr. Deputado e o Partido Comunista realmente ignoram por completo, fazem tábua rasa neste documento, as medidas que foram implementadas, tanto pelo Governo Regional como pela Câmara Municipal, como resposta à crise pandémica que vivemos atualmente. Portanto, neste momento é complicado. O PCP admite, afinal, que isto é uma emergência relativa. Exatamente. É uma emergência relativa. Mas pronto, fica a consideração do Sr. Deputado. A verdade é que o Governo, desde a primeira hora, e é necessário realmente falar a verdade e ser sério, desde a primeira hora desenvolveu mecanismos de apoio, tendo em vista a salvaguarda dos postos de trabalho e das empresas regionais, incluindo o Porto Santo, não só o Porto Santo, mas em toda a região. E de forma realista encarou com fortalidade e de forma pragmática toda esta situação que hoje vivenciamos. Os tempos sabemos que não são fáceis, já o sabíamos anteriormente, e a verdade é que a realidade na Ilha da Madeira é uma, no Porto Santo, com a dupla insularidade, sentirmos-nos de forma diferente. Mas também é verdade que o Governo Regional, desde a primeira hora, mostrou rapidez e assertividade nas medidas que tomou para com a Ilha do Porto Santo. Descriminou, desde logo positivamente, as empresas do Porto Santo, as candidaturas aos apoios. E isso é algo que o Governo tem sempre feito, que é majorar o Porto Santo em todo este tipo de situações. Reuni-se com todo o sector empresarial da Ilha em plena pandemia. E não é essa, contou com a presença do Vice-Presidente do Governo Regional, com o Secretário Regional da Economia e com os Presidentes do Instituto de Emprego e de Segurança Social. Isentou as rendas na Atenção Social. Isentou as rendas nas concessões do Governo Regional. E realmente há que destacar a linha de crédito, em vez de Rame 2020, Covid-19, onde, mais uma vez, foram atendidas as especificidades da Ilha do Porto Santo, contendo duas diferencições fundamentais em relação à Ilha da Madeira. A quebra de faturação de 15% ao invés de 40% para a Ilha da Madeira, e o facto de essa quebra poder ser comparativamente ao período de homólogo, referente ao ano anterior, e não com a Madeira, que se referia aos três meses anteriores. Portanto, esta discriminação positiva é fundamental para a economia frágil e sazonal do Porto Santo, que, na verdade, não resolve tudo, mas é fulcral para a manutenção de postos de trabalho. Mas, depois, as propostas que o PCP inuncia aqui são realmente muito vagas e algo confusas. Se não, portanto, a resolução do PCP para a Ilha do Porto Santo, baseia-se na concretização de um programa de emergência económica para a Ilha do Porto Santo, que contemplará veitores multisectoriais e uma orientação prioritariamente virada para a promoção do desenvolvimento humano e social, dando especial atenção às seguintes áreas de intervenção estratégica. Quando ao social, concretamente, o quê? Os serviços vocacionados para a promoção de saúde. Já se refere a quê? Mais médicos, mais enfermeiros, mais especialidades, aquilo já está a acontecer? O médico especialidade da medicina interna? Então? Já está em vigor, ok. Fiquei restado. Os incrementos processados dos programas só são educativos. Não sei se lhe passa pela cabeça do Partido Comunista que os jovens portantenses são jovens delinquentes. Isso não acontece, garante. Economia de turismo e colegação da oferta turística. Não sei se quero pagar o que já foi feito e voltar a fazer tudo de novo, ou se devemos manter aquelas que temos apostas e continuar o crescimento ano após ano, interrompido por esta pandemia, não sei se é isso queira. Projeção de mais amplas soluções de transportes passageiros e mercadorias, definição mais ambiciosa do que diz mobilidade aérea e marítima. Olha, tinha aqui uma boa oportunidade agora no orçamento de Estado, no orçamento de Estado, relativamente à TAP, fazer ficar pé. Mas uma vez que venderam o voto favorável, ou à abstenção, à abstenção, na aprovação do orçamento de Estado com a festa do Avante, retiraram-se em argumentos para poder usar essa arma que hoje também faria aos portantenses. Mas depois tem aqui uma data de iniciativas, realmente que estão demasiado vagas. Portanto, experimento-se neste diploma, não temos nada. Tudo vago. Nem o PCP sabe como e como é que quer fazer. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Miguel Barito, realmente fogo desta vez e felicito na discussão deste diploma tenha vindo a jogo, ao contrário do que aconteceu na semana passada na gestão do PAUD, relativamente à suspensão dos voos da TAP, em que o seu líder, o Sr. Deputado Palcafou, chamou-o e mandou-o sair da sala. Desta vez não o fez e fez muito bem. O Porto Santo precisa que defendam o Porto Santo. E não escolham os temas em que podem defender e aqueles que têm vergonha de defender. Acho muito bem que tenha vindo a jogo nesta situação. Mas realmente, confundir a Operação Integral de Desenvolvimento com a resposta à crise social que hoje vivemos, a Operação Integral de Desenvolvimento é muito mais do que isso. As respostas sociais que foram dadas pelo Governo do Programa Municipal tiveram que ser imediatas para o ato imediato e não uma posição de uma Operação Integral de Desenvolvimento que tem que ser feita para médio e longo prazo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Bernardo Caldeira. É por parte do Sr. Deputado Bernardo Caldeira, do Partido Social Democrata, que tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Miguel Brito. Ouvindo atentamente a sua intervenção, deu um foco muito grande à recuperação do património, edificado, não edificado, e disso tudo, ao valor da questão ambiental. Pois bem, Sr. Deputado, não sei se acompanha a imprensa regional, mas a verdade, inclusive a recuperação dos meus crochê, já foram candidatados a programas de apoio e serão realizados. Esses programas já foram validados. Portanto, a seu tempo está neste momento em curso. E outra questão, Sr. Deputado, amanhã vamos ter o anúncio da biosfera, que vem exatamente nesse sentido, que é dar valor àquilo que é nosso, ao nosso património, às nossas gentes, à nossa história. Portanto, Sr. Deputado, os problemas que o Sr. Deputado aqui alincou estão neste momento todos em curso para a sua resolução. É verdade que não foi fácil nos primeiros anos que vinhamos de uma gestão apática de 4 anos de gestão socialista, do Sr. Camarada Menezes de Oliveira, que durante 4 anos esteve lá a fazer nada. E a verdade é que, no PSA, em 3 anos, além da recuperação económica que fez à Câmara Municipal, tem apostado em todos estes programas, e com a biosfera e com todos estes programas que estão em vigor, estes problemas são resolvidos. Por último, eu cumprindo que o Partido Socialista esteja habituado no país a mandar nas instituições e nisso tudo. Mas ainda o Governo Regional ou a Câmara Municipal ainda não tem o poder de mandar nas associações desportivas e dizer que podem fazer isto hoje, não podem fazer aquilo amanhã. E é preferível ter mil pessoas a viajar num fim de semana para o Porto Santo do que virem às 18h de cada vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Caldeira, do Partido Social Democrata, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, só uma primeira referência à intervenção do Sr. Deputado, com a intervenção do Sr. Deputado Miguel Brito, relativamente à praia. Diz que nada foi feito em serviços de praia. Não é verdade. As condições cresceram em termos de condições de praia. O que traz maior segurança também a essas praias, vigiliância e outros serviços que prestam. Mas a verdade é que, realmente, nos quatro anos em que a Câmara Socialista esteve no poder no Porto Santo, nada fez relativamente à praia. Esse é um facto. Mas também é um facto, e isso ninguém pode negar, que o projeto Dunas Life para a reconstrução de um cordão do NAR foi chumbado pela variação socialista aqui no Porto Santo. Portanto, quando isto não se faz nada, quando tentamos fazer, o Partido Socialista vota contra. Mesmo assim, foi aprovado, felizmente, com os votos dos restantes variadores. Portanto, quanto a isto, estamos conversados. Voltando ao diploma, Sr. Tato Ricardo Leão, este projeto foi discutido em 2019, e aí foram dirimidos os argumentos. E ficou claro que o PSD não aprovava, porque as coisas estavam, francamente, melhores. Todos os indicadores estavam positivos, porque chegamos a imensos meios, tínhamos mais voos, mais turismo, mais emprego, mas isso tudo. Aliás, recordo, o Polo de Emprego, na altura da redação regional da República do Porto Santo, foi criado em junho de 2016, exatamente com o objetivo de fornecer um serviço de acompanhamento mais próximo aos desempregados da Ilha do Porto Santo. Foi também desenvolvido um esforço de sinalização dos jovens, no âmbito da garantia jovem, nomeadamente através de sessões coletivas que abrangeram 191 jovens da Ilha do Porto Santo. Destaque-se as discriminações positivas introduzidas no Programa de Ocupação Temporária de Desempregados, através de portaria especificamente adaptada para o Porto Santo, designadamente em julho de 2016 reduzi-se o tempo mínimo de inscrição para acesso ao Programa POD para os estudantes da Ilha do Porto Santo e em janeiro de 2018 diminuíram-se as restricções ao número máximo de participantes para as entidades do Porto Santo e introduzi-se que nos critérios de ordenação de candidaturas a prioridade das entidades do Porto Santo faça as outras nas mesmas condições. Portanto, como vê, o Governo está a implementar as medidas necessárias referentes à situação que os vivemos. Em termos de processos ativos no Serviço Nacional Social do Porto Santo, tem seificado uma redução desde 2015. Foi reforçada com a afetação de mais um técnico superior de serviço social. Hoje o serviço agendomiciliar é construído por 6 ajudantes que prestam apoio a 50 agregados familiares. Importa se alimentar assim o reforço de 2 ajudantes já em 2018, não existindo a atual data da lista de espera para estas valências. A Câmara Municipal duplicou o apoio à junta de freguesia. São 60 mil euros para apoio às situações sociais. Portanto, aquilo que o Sr. Tado Miguel Brito diz que a Câmara se abandonou não é verdade. Apenas incluiu a Junta, que é aquele órgão de poder que está mais próximo da população para gerir toda essa situação e tem sido um sucesso. Como dito que, felizmente, comparativamente a qualquer outro concelho da Ilha da Madeira ou do Porto Santo foi melhor que os outros. Esta é uma realidade. Mas nisto o Governo Regional criou apoios concretos para as famílias para esta situação, para as famílias que perderam os seus empregos. Criou o Fundo de Emergência para Apoio Social. No Porto Santo estas ajudas já recolheram cerca de 100 agregados familiares. E com uma nuance foi criada uma adenda específica para o Porto Santo para abranger os trabalhadores sazonais. Portanto, não verámos a cara enfrentando os problemas e criando as soluções. Portanto, esta que é a resposta que tem que ser dada pelo Governo Regional. Portanto, não é o plano de emergência em Outubro que vai resolver os problemas que iniciarmos em Março. Portanto, à espera do PCP estávamos todos feitos ao bifo porque não iriam haver qualquer ajuda. E neste contexto, este Fundo de Emergência para Apoio Social é fundamental porque abrange uma data de valências que importa a quem referir. A aquisição de géneros alimentícios e outros bens no meio da necessidade. Apoio ao pagamento de rendas da habitação não social. Apoio ao pagamento do empréstimo bancário à habitação. Inclui o condomínio e o pagamento de seguros obrigatórios associados ao empréstimo à habitação. Apoio às despesas com combustível, agroalicidade, gás e comunicações. Apoio às despesas à saúde, designadamente consultas médicas, a questão de dedicamentos, realização de exames e diagnósticos médicos e ajudas técnicas como óculos ou prótos e tudo mais. Apoio às despesas constantes, designadamente por penas e rendas com a habitação dos estantes deslocados dentro ou fora da região. Outras despesas que se revelarem imprescindíveis para o bem-estar do agregado familiar. Portanto, as respostas são dadas, o programa está a decorrer e, neste momento, está a ajudar no Porto Santo cerca de 100 agregados familiares. Mas o Governo fez muito mais do que isto como resposta à crise pandémica. Na Associação Social, houve a suspensão temporária do pagamento de planos prestacionais de regularização de dívidas à Associação Social, o reforço do apoio definido a nível nacional para os profissionais independentes titulares de rendimentos exclusivamente da categoria B, o apoio financeiro complementar aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes de sociedades, pagamento de salários a trabalhadores em cerca sanitária e muitos outros neste aspecto. Em termos de lay-off, o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho ou de lay-off e, na região, ao contrário do resto do país, o complemento social regional para os trabalhadores em lay-off. Portanto, neste momento, o Governo respondeu de maneira exemplar àquelas que foram as circunstâncias com que nos deparámos durante esta pandemia desde Março. Portanto, qualquer programa de emergência social para acolher a esta situação já vem tarde, Sr. Deputado. Já está a decorrer logo desde o início porque o Governo Nacional de uma forma assertiva colocou as medidas no terreno para acudir às famílias, às empresas, aos trabalhadores e toda uma sociedade para que possamos ultrapassar estes muitos difíceis. Muito obrigado.